Ao convite feito pelo Vanderlei, pela segunda vez estou aqui na Federal de Sergipe. Gostaria de agradecer também aos colegas da organização, Ana Karina, Amália, Roberto. Gostaria também de agradecer a professora Diana Brydon e Bill Brydon, que organizam o projeto Brasil-Canadá, Knowledge Exchange, que nos reúne aqui para falar hoje especialmente sobre letramento crítico e formação de professores. Então, quando eu pensei, também é uma satisfação estar na mesa com os colegas da Federal de Alagoas. Quando me deram o título de falar sobre formação de professores dentro da perspectiva crítica, existem vários trabalhos já desenvolvidos nessa área, vários deles sobre a supervisão da professora Valquíria Montemor, outros deles pelo professor Limário. E eu vou falar especificamente do contexto que eu desenvolvo com professores de Mato Grosso do Sul e também falando críticas de uma perspectiva de... criticando um pouco o conceito de emancipação com base em Riquet, em Rancié e Piesta, que eu acho que é uma das questões importantes para se considerar a relação principalmente entre pesquisador e o professor que abre as portas para pesquisar a sala de aula dele ou o professor que abre as portas para ser pesquisado sobre a sua formação continuada. Então, para o título dessa conversa com vocês, isso é baseado no que eu tenho ouvido também do professor Limário, sobre crítica, principalmente a pedagogia crítica. Então, o título ficou, eu sei o que é bom para você, a lógica da emancipação e informação de professores revisitada. Eu acho que essa primeira frase resume um pouco quando nós, pesquisadores, chegamos a um contexto de pesquisa com várias teorias em mente e, às vezes, bem intencionado, eu acho que isso também tem uma certa influência de algumas abordagens, trabalhar o crítico com professores e também, eu acho que tem um pouco de influência da pedagogia crítica, do professor pensar, do pesquisador, achar que tem um conhecimento maior do que aquele contexto local e tem respostas para aquele local. Então, eu acho que é uma das questões que devem ser repensadas na formação de professores e também tem a ver com autocrítica. Eu acho que devem ter a responsabilidade de também olhar para os nossos, para a gente mesmo, enquanto pesquisador, não olhar só para o pesquisado. Porque, geralmente, nas pesquisas de formação de professores, segundo algumas abordagens, a análise é feita mais sobre o contexto de pesquisa, sobre o professor ou sobre o aluno, sobre o outro contexto. Mas o pesquisador pouco toma responsabilidade também sobre aquele processo. Então, eu posso fazer relação com o que a professora Valkyria falou anteriormente, coincidentemente, não combinamos falar isso inicialmente, essa foi uma fala que ela fez no ano passado no CBLA, sobre a noção de crítico. Somo com base essa consideração da professora Valkyria, dizendo que crítico não é um nível superior e hierárquico maior. Todo mundo tem crítica de uma certa maneira. Isso eu acho importante do professor que nos recebe, ele já tem uma crítica sobre a sua sala de aula. Não preciso eu abrir as cortinas e mostrar o problema da sala de aula, por exemplo, para o professor. Também faço referência ao que a professora Diana Brydon mencionou ontem, numa discussão que nós tivemos durante a manhã sobre conhecimento. que conhecimento é válido? Então, qual conhecimento é o mais válido? Aquele do pesquisador, aquele conhecimento do professor que está em sala de aula, enfim, outros conhecimentos, considerando que conhecimento não é só aquele conhecimento que é feito na universidade, que eu acho que é um conhecimento importante, mas que existem outros conhecimentos, além desses, que devem ser considerados principalmente em formação de professores. Quando a gente fala de colaboração, eu acho muito importante considerar esse outro conhecimento também, porque às vezes esse outro, do outro do lado de lá, tem muito mais a contribuir conosco do lado de cá que não temos aquela percepção que o outro tem. Eu acho que isso também pode ser relacionado àquilo que o Ian Martin falou hoje de manhã sobre students as observers, a noção de ouvir o outro. Então, eu acho que parte dessa premissa de que existem vários conhecimentos e que esses conhecimentos são validados e que outros conhecimentos, além da academia, precisam ser considerados. Então, no início aqui desse trabalho com a professora, eu só coloco uma... Essa foi uma fala delas, numa palestra que elas deram, inclusive, é um trabalho que eu passo com duas professoras de Campo Grande. Ela menciona, quando surgiu a oportunidade do projeto, queria algo diferente porque percebi que as minhas aulas, eu não tinha resultado com os meus alunos. Então, quando elas dizem isso, elas já têm uma percepção sobre o seu local. Não precisa dizer... Não precisa eu dizer alguma coisa que está errada, por exemplo, por aquele contexto. E nesse início de relacionamento, eu acho, entre o pesquisador e o professor que abre as portas, eu acho que há uma alta expectativa dos dois lados. Eu já mencionei isso em outros contextos. O pesquisador, às vezes, acha que tem resposta para o contexto lá da sala de aula da escola pública, que eu falei, eu sei o que é bom para você. O professor do outro lado, eu acho que também ele espera uma resposta para resolver as angústias da sala de aula dele. Então, eu acho que isso acontece no início. Então, como é que isso vai sendo quebrado com o tempo? Então, parte dessa lógica de emancipação. Então, o que é emancipar o outro? O que é tornar, por exemplo, o outro crítico, que é uma noção de emancipação também, mais baseada na pedagogia crítica, e que isso também influencia outras teorias e práticas modernas. Então, a premissa da lógica da emancipação, segundo o Ancier, é tornar os alunos... E aí eu coloquei em deixar o professor. Eu estou reinterpretando essa fala que foi feita para aluno, para a formação de professores. Então, tornar os professores independentes e autônomos, pensar por si mesmos, fazer os seus próprios julgamentos e chegar às suas próprias conclusões. Então, a tradição, nesse contexto de emancipação, é emancipar os professores das práticas opressivas, isso dentro de uma visão mais marxista, e estruturas em nome da justiça social e da liberdade humana. E quem tem esse poder de emancipar, geralmente é o pesquisador, ou, no contexto da sala de aula, é o professor. Então, essa emancipação sempre é feita pelo lado de fora. Nesse caso, da relação pesquisador e o professor da universidade e o professor da escola pública, seria feito, então, por esse professor da escola, da universidade, que tem a resposta para aquele lado da escola pública. Então, seria feito do lado de fora, da posição daquele que não está contaminado com os trabalhos de poder. Eu diria que, nesse contexto, não está contaminado com aquela rotina da escola. Então, o papel dele é tornar visível o que está escondido para aqueles que são objetos de esforço. Então, tornar visível os problemas, por exemplo, da sala de aula. É ele que enxerga mais isso. E a Hacier critica isso nesse slide. Então, se eu for emancipar o outro, se ele tem que pensar por si mesmo, parece incoerente uma pessoa do lado de fora ter que fazer esse trabalho para ele. Então, por essa relação de dependência. Então, ao invés de trazer a emancipação, essa lógica que introduz uma dependência, do pesquisado para o pesquisador, é fundamental na realização da emancipação. Isso porque os emancipados permanecem dependentes da verdade que está no pesquisador e do conhecimento revelado pelo emancipador. Então, essa relação de igualdade entre o professor da universidade e o professor da escola pública, geralmente é esperado alguma coisa para o futuro. Ou geralmente é esperado para resolver um problema. E aí é que vem essa emancipação como um projeto futuro. Algumas contradições disso, Anciar aponta três contradições dentro dessa perspectiva. Como é que eu torno o outro independente? Como é que eu faço o outro pensar por si mesmo? Mas se tem que passar por uma outra pessoa, tem que mostrar isso para ele. Então, ele mostra três perspectivas dessa incoerência. Primeiro seria a dependência do pesquisado para o pesquisador. A relação de desigualdade. Um sabe mais do que o outro. E a gente sabe que isso não é verdade. Quem sabe mais da sala de aula é o professor. E a desconfiança e suspeita. É preciso de provar. Vou dar um exemplo disso. Quando o professor diz alguma coisa e você tem que gravar o discurso dele, você tem que assistir a aula dele. Então, eu quero saber se aquilo que você está falando corresponde com uma verdade, de contrapor às questões, de achar uma verdade atrás disso. Então, dentro dessas contradições, dentro do que o autor menciona, a relação de dependência estaria o emancipado é dependente da intervenção do emancipador. Uma intervenção é baseada no conhecimento de que é fundamentalmente inacessível ao emancipado. Ele está numa posição inferior, que vem a noção da desigualdade. Então, dentro dessas três aqui, a dependência, eu acho que é o centro da emancipação. A desigualdade, como eu mencionei, é uma posição inferior ao emancipador. E, por último, a desconfiança. A suspeita, como eu mencionei anteriormente, a lógica é concebida no fato de que não devemos acreditar no que vemos, nos sentimos. Isso é interessante, porque às vezes os professores falam assim, será que eles estão aprendendo? Isso é um processo interessante com essas professoras, que eu acho que, de uma certa maneira, elas esperavam ser emancipadas no início do processo. Quando elas saíam do processo linear e começavam a trabalhar de uma outra perspectiva, pela tentativa, pela não linearidade, por exemplo, como os letramentos colocam também, pela epistemologia da performance, por exemplo, em que não dá para mensurar, mas, como todos seguiam o mesmo passo inicialmente, elas mencionavam, mas será que eles estão aprendendo dessa maneira? E aí, queria, de uma certa maneira, essa validação minha. E aí eu falei, bom, vamos perguntar então para os alunos, que, afinal de contas, esse trabalho está sendo feito para os alunos. E aí fizemos um diário, os alunos faziam o diário no final das aulas, durante as aulas, e os alunos estavam aprendendo, mas, mesmo assim, ainda parecia que precisava de alguém para validar isso. Então, dentro da perspectiva crítica, eu menciono aqui algumas outras questões também, eu mencionei da emancipação, mas tem outras questões que eu acho que podem ser consideradas quando trabalha com o letramento crítico, mesmo porque não tem uma teoria só dos letramentos críticos, ele busca teorias complementares. Eu acho que essa é uma questão importante nessa parte dos novos letramentos, de letramentos críticos, que precisam de teorias complementares, que é o que nós mencionamos também ontem, falando sobre interdisciplinaridade, buscando em outras áreas, principalmente influenciado pelo pós-modernismo. Nesse contexto aqui, eu menciono alguns trabalhos que eu tenho considerado, por exemplo, o contexto de local knowledge, que é aquele conhecimento contextual do professor, que é tão importante quanto do pesquisador. O contexto de teachers as policy makers, que é um conceito do David Johnson, que não basta ter uma política, por exemplo, de formação de professores, não basta ter uma política de currículo. Quem desenvolve isso na sala de aula são os professores. Como uma professora mencionou hoje à tarde, depois se fecham as portas na sala de aula, quem resolve mesmo são os professores e os alunos. E eu acho que tem a ver com teachers as policy makers. Mesmo que você tenha um sílabus rígido, mesmo que você tenha um planejamento que é acompanhado frequentemente. Gosto também do conceito de new knowledge, de grassroots knowledge, de learning from students, que é um conceito do Brian Morgan. Eu uso nesse contexto learning from teachers. A noção de interrogating privilege, que eu acho que é interessante interrogar esse privilégio, esse privilégio que o pesquisador tem. Eu acho que também a gente desconfiado das nossas certezas iniciais de saber o que é bom para o outro. A noção de postmodern emergency, que é uma noção de buscar novos conhecimentos. É aquilo que surge durante o processo com o professor que você não previa antes. E depois, learning from below, e a noção de agência. Enfim, são algumas perspectivas que eu acho que podem ser ligadas ao conceito de crítico e também ao conceito de autocrítica. Próximo slide. O próximo slide. Então, o próximo. Eu vou mostrar para vocês um time word. É um encontro que eu tive com as professoras em que elas suspeitam dessa questão de saber se os alunos estão aprendendo. E aqui eu vou mostrar para vocês será quem emancipa quem? Será que é o pesquisador que diz a verdade para os professores ou para os professores realmente que acham quer dizer, essa crítica que a professora Boquei mencionou anteriormente? Já que o professor, considerando que o professor traz essa crítica para o processo, será que quem dá a resposta é o pesquisador nesse contexto? Então, nessa primeira parte da negociação, é interessante que, nesse processo aqui, nós fizemos a distância via Skype. Essa é uma conversa feita Skype. Eu estava no Canadá, os professores em Campo Grande. nós fizemos um trabalho de dois meses durante esse período. Então, não era a minha intenção buscar uma verdade ou entrar na sala de aula e ver se as professoras estavam realmente fazendo aquilo. Mas me interessava mais essa negociação. Então, ela diz, mas é assim, no geral, eu acho que foi super bem aceito pelo... super bem aceito, sabe? P2, a professora 2. Aliás, P1 e P2 estão aqui no auditório hoje. pelo que eu pude avaliar com eles. E a outra professora diz, ahm? Aí a professora 1 retoma de novo. Foi super bem aceito. Agora, na minha dúvida, é se houve aprendizagem de alguma coisa, se ficou alguma coisa para eles. Essa é a minha dúvida. Será que eles assimilaram alguma coisa com a língua, porque saía daquela linearidade, da certeza, como trabalhava-se antes? Será que foi acrescentado um vocabulário na vida deles? Enfim, a noção de buscar uma verdade ou de mensurar, né? E aí eu menciono, mas não dá para mensurar isso agora no início. Eles estão, eles não estão produzindo, pela produção não dá para ver que eles estão fazendo alguma coisa, comparando com o trabalho de preencher lacunas que era feito antes? Na verdade, eu estou dando uma certa resposta também para aquilo que elas estão perguntando, né? E ela diz, eu acho que eles estão num processo muito lento, muito devagar. Não é P2, né? Eu acho que isso tem a ver que a professora Valquia também falou isso de manhã sobre, demora, né? Dá um tempo para a aprendizagem. E a professora diz, eu acho normal para um, porque assim, eu acho que é normal o processo. É muito mais difícil trabalhar assim para eles, é muito mais difícil você entrar naquele processo, é muito mais fácil você entrar naquele processo automático, dar o conteúdo, copiou e acabou. Só que agora ficou uma questão aberta para eles. Você tem que acabar explicando mais, então acho que o processo é muito mais lento mesmo. agora, se você resolver usar a maneira automática, que era a maneira mais tradicional, eles vão dar uma resposta imediata, mas se você seguir o trabalho com o contexto, eles vão conseguir mudar, igual o que o Beval falou, enfim, aí continua dizendo, só baixa um pouquinho esse, isso. Hoje eu coloquei uma pergunta lá, não muito difícil, de uma matéria que eles já tinham aprendido, e eles não lembravam. uma matéria que eu já dei faz dois meses amanhã. Então, eu acho assim, que tem que esperar um pouquinho, é um processo que vai vindo gradualmente, né, não é, Rupert Val? Então, na semana, sempre retomando para mim, está certo? Você não concorda, naquela noção anterior de validar o que está sendo feito. depois, mais para frente, desce um pouquinho mais, limpe lá, você, você falou que você retomou o conteúdo, dá para baixar um pouquinho, eu retomo de novo, a sua pessoa, eu estou dizendo assim, se você dizer que retomou o conteúdo, embora seguia uma linearidade, parece que não estão aprendendo. Então, você falou que você retomou o conteúdo, que eles viram quando estavam trabalhando de forma mais estrutural, e percebeu que eles não lembravam o conteúdo naquela época. E aí, a professora Duas diz, porque é um trabalho de um ano inteiro, e começa a dar uma angústia, porque você está perguntando um assunto conhecido e eles não sabem. E a professora Duas estava preocupada com a questão do conteúdo. Hoje, ela fez um relato com uma escola, ela trabalhava em outro município, o relato tem abaixo, e o aluno diz, eu falei para, e ela fala de um aluno, que é o, o Juscelio, e ela diz, eu falei para eles, eu vou parar um pouco a semana, porque eu tenho que trabalhar um pouco com o conteúdo referencial, porque a escola cobra, a secretaria cobra. Aí, ele ficou bravo, o aluno. Eu não queria, ele falou, não, professora, mas a gente não tem que estudar isso, a gente tem que ir lá para a sala de informática, terminar o nosso texto, ele estava convicto de que não tinha que dar aquilo. E a professora diz, ah, mas que bom, e de novo a professora 1, é sinal que a gente está mexendo com alguma coisa lá, né? E a professora 2, eu marquei uma prova mensal com o terceiro ano, aí o aluno chegou e falou assim, para mim, professora, dá um texto para a gente na prova. E aí, a professora diz, não dá gramática, não, dá texto. o Gabriel do terceiro ano, eu nunca tinha escutado isso de um aluno falar isso, Ruperval, porque na prova um texto, não dá gramática, não, dá um texto, eu nunca tinha escutado isso antes. Então, o que eu estou dizendo aqui com isso é, quem valida o conhecimento, né? Quem emancipa quem, quem puder a quem, né? Embora eles estão tendo, mudando de uma perspectiva mais tradicional, com a perspectiva dos novos letramentos, parece que ainda espera do pesquisador essa dependência. O pesquisador, no meu caso, não queria dar respostas muito também desse processo de deixar que o outro desenvolva suas próprias agências. E o que eu tenho visto, o que fez elas mudarem, digamos assim, de um contexto mais tradicional para um contexto dos letramentos, foi a própria negociação entre elas. Uma diz, ah, mas hoje eu entrei na sala de aula e o aluno falou, não, não dá aula desse jeito, não, professor, dá aula de outro jeito. Ou não dá gramática, não dá texto, não dá aula de informática. Então, é aquele conhecimento local dizendo para o outro local, né? Ou quando a outra professora diz, ah, mas, eu não sei se eles estão aprendendo, e a outra diz, mas da forma como a gente trabalhava antes, de forma linear, eles tiravam notas boas. Mas depois, dois meses, na sequência, eu perguntava se os conteúdos e não lembravam. Então, essa é uma das questões interessantes, eu acho, de crítica, de relação com percepção, porque quem tem percepção sobre o local é o próprio local. Eu poderia dizer assim, não, vai por aqui, que esse é o caminho certo. Ela poderia estar indo por esse caminho, porque eu estava dizendo que deveria ser por esse caminho, mas eu nunca entrei naquela sala de aula, como é que eu tenho autoridade, só porque eu estou na universidade, dizendo que essa é a maneira certa de fazer. Então, voltando para os slides, mais à frente, tem mais à frente. e aí eles começaram a desenvolver uma das questões que a gente trabalha também nos letramentos, que é a questão da agência, essa noção de self-empowerment, não é o outro, não é I empower you, mas o próprio local se empoderando. Eu tenho um relato da diretora, tenho um relato de alunos também, mas aqui eu vou mostrar um relato da diretora, de como as coisas mudaram na sala de aula, como as coisas mudaram na escola, mas mudaram porque elas tiveram essa percepção. É claro que eu tive um papel, acho, nesse processo também, mas estou dizendo assim, a percepção não foi minha, a percepção foi do local, a percepção foi do aluno, foi do diretor da escola. Então, essa é a diretora falando sobre o trabalho delas. Não, não é nesse. Ou naquele próprio outro arquivo que você já tem, já está só os... falando em português. Falando em português, quando veio, não vai adiantar nada, né? Talvez o outro arquivo, sabe, o primeiro que você me dê. Não, eu não acho que eu vou encontrar um esforço para mudar. Ok. Bom, o que a professora diz é desse trabalho importante da professora, da importância dela ser iniciativa. Nesse vídeo aqui, elas não falam agência, como eu estou falando. Elas falam de iniciativa, de como uma professora comprometida que tem iniciativa, que tem percepção do local, que tem comprometimento, pode fazer um trabalho diferente. Então, vamos para o slide de novo, falando sobre emancipação, que está depois disso. então, retomando a noção de emancipação, que não é trazer a luz para o outro, não é eu sei o que é bom para você. Então, o que eu trago nesses últimos slides aqui, segundo Biesta e Rencié, é que precisa reconsiderar a questão da emancipação, rever o processo de emancipação, olhar a emancipação, talvez criar um outro, que usa depois o conceito de subjetificação, para isso, de não achar que nós temos o poder com relação ao outro. Então, dentro desse conceito, emancipação não é simplesmente mover de uma posição de minoria para uma posição de maioria. Eu acho que tem a ver com self-empowerment, como ele buscando as respostas para eles mesmos. Emancipação, por isso, põe uma ordem de ruptura, que eu acho que tem a ver com o que a Valkyria disse. Quando o aluno fala assim, mas não dá gramática, professora, dá texto. Então, quando o aluno diz assim, mas nós estamos aprendendo. Quando a gente lê os alunos dizendo ah, no final da aula, a gente fica pensando. Ou, às vezes, nós lemos alguns relatos, os alunos dizem a gente percebe que essa professora preocupa conosco. Então, quando acontece isso, eu acho que vão acontecendo as rupturas. Eu acho que tem a ver com, dá para ligar com o que a professora falou sobre o que é. Então, a emancipação pressupõe uma ordem de ruptura na ordem das coisas. A ruptura toma a aparência de sujeitificação. Então, o que ele quer dizer com sujeitificação no outro slide? Então, a sujeitificação, portanto, emancipação pode ser entendida como um processo de sujeitificação. Um produto por meio de uma série de ações de um corpo ou de capacidades para emancipação não previamente identificável. quer dizer, aquilo que você descobriu no caminho, relacionado às professoras. É um dado campo da existência, cuja identificação é, portanto, parte da renegociação, da reconfiguração do campo da existência. Tem a ver com uniqueness, tem a ver com coming to existence, são outros termos que eles usam também. Então, a minha consideração para a mesa, retomando o que eu mencionei do início, a crítica não quer dizer que tem que ter um nível hierárquico superior. Tem a ver com autocrítica também, tem a ver com considerar o outro, o que o outro traz para o processo e como é que esse outro traz as transformações para o seu contexto local. Obrigado. Obrigado.